Música Visitei a Transpantaneira, a Chapada dos Guimarães e outros locais lá que estava no trajeto. Primeiramente eu queria agradecer a Bolt Expedition, na pessoa do Paulo Bolt, um guia de turismo nota 10 que nos levou a tudo quanto foi lugar lá no Pantanal, graças a eles que consegui fotos inéditas de muitos pássaros, de muitos animais. E também a Baldan Implementos Agrícolas, ao arquiteto Timi Hein, ao Nivaldo Cocada, a gráfica Visão 7, ao Carlos Castellani e a sua esposa Zilda, a Márcia e a Mayume de Campinas, ao Pera da Ventilar, ao professor Simão Cury, a professora Valkyria, a Rita Gandini, ao doutor Guilherme, que foi promotor aqui em Matão, ao engenheiro Paulo Antoniosi, ao engenheiro Tiago Pinotti, ao Maguila, ao Mano Enéas Chiusini, ao Cebola Pesca Náutica, a Jogá, ao doutor Pazeto e a doutora Sônia, ao Sr. Antônio Carlos da Empresa Predileta e a Empresa Predileta, a Beraldo Perfumarias, ao Cadioli, ao Marcos Cadioli, obrigado Marcos, ao Neude do Day by Day, a H Saúde, a Cresce do Fernando Mendes, a Adriana, que mora nos Estados Unidos e colaborou conosco, a Suplei através do Alberto, ao Coque através do Felipe, da Dona Rita e do Ricardo e ao Guarda Municipal França. Também agradecer especialmente a pousada Chateau Camalote, que nos recebeu assim muito legal na Chapada dos Guimarães. Foram essas as pessoas e as empresas que tornaram possível a Expedição Pantanal. A todos o nosso muito obrigado e até uma próxima. Depois de uma longa viagem, saindo de Matão, indo até o aeroporto de Guarulhos, pegando o voo, chegando em Cuiabá, de repente, aí nós aqui, né? Entrada da Transpantaneira, quem diria? Falamos que estaríamos aqui e estamos, né? Para vocês, internautas aí da TV Negritude, Queria agradecer aos patrocinadores que acreditaram nessa ideia e agora estamos aqui no portal de entrada da Transpantaneira. É isso aí. Parecia tão distante esse sonho, mas de repente, ele está aqui. Amor, sai de lado. Amor, sai do lado. Aqui é o Pantanal. Estamos no início. Helicóptero da Marinha chegando. E nós estamos aqui na Transpantaneira. Aqui é a área onde eles estão salvando os animais. Os animais são trazidos para cá, depois são levados desse helicóptero, né? Do Ibama, para que seja feito o tratamento, o que necessário for para salvar os animais. Nós não podemos chegar próximo, eles estão ali, tá bom? Mas é o que nós podemos mostrar aqui na entrada da Transpantaneira. Bom dia, Paulo. Obrigado por estar na TV Negritude. E eu quero agradecer a sua hospitalidade também. E gostaria que você, como um guia há mais de 30 anos aqui no Pantanal, falasse sobre essa maravilha aqui para os internautas da TV Negritude. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Meu nome completo é Paulo Bolt. É um nome curto, diferente e acabo ficando quase que com o apelido, né? Aqui na região sou conhecido pelo meu nome completo, Paulo Bolt. Comecei a trabalhar de guia aqui em 1982. Na época eu estudava agronomia na Federal e fiz isso durante todo o meu curso de agronomia. E aí aconteceu de eu fazer viagens de campo ao Pantanal com professores da área de biologia, de botânica. Então, deu para a gente aprofundar bastante o conhecimento. Depois de formado, eu cheguei a exercer a profissão de agrônomo. Mas houve uma explosão do ecoturismo no final da década de 80, início da década de 90. Foi quando eu montei minha própria empresa, a Bolt Expeditions. Vocês estão convidados a visitar o site, boltexpeditions.com. E para mim é uma realização de vida, né? Desde a minha mais tenra infância, sempre me senti ligado à natureza. Os meus pais que vieram da Ucrânia, né? Inclusive, meu pai nasceu no século retrasado, em 1898. Lutou na Primeira Guerra Mundial. Sofreu todas as mazelas que uma guerra pode trazer. Então, diariamente me lembrava que eu estava aqui num paraíso tropical. E é um prazer partilhar essa minha paixão pela natureza com pessoas do mundo inteiro. Com brasileiros, com estrangeiros. E a prova está aqui, né? A gente acordou cedinho, antes do nascer no sol, para estar aqui nessa torre. Aproveitando o nascer do sol aqui atrás de mim. Tá bom? Um abraço a todos e visitem o Pantanal. Você quer falar mais alguma coisa? Então... Convida o povo para vir, né? É, um dos motivos de eu estar aqui com o Sérgio é para desmistificar a destruição em massa causada pelo fogo. Então, onde alcança a Câmara do Sérgio, vocês podem ver que está tudo verde. Você não vê árvores queimadas, árvores ressequidas, né? Então, houve um incêndio no Pantanal, mas a destruição teve os seus limites. Não foi uma coisa 100%. Graças a Deus. Então, a natureza está aqui de braços abertos, esperando todos vocês. Valeu, Paulo. Obrigado. Dona Aquila, boa tarde. Obrigado por estar na TV Negritude. Queria agradecer por esse lugar tão maravilhoso e por tudo que a senhora está fazendo e fará pela natureza. A senhora estava explicando para nós a respeito daquela caixa d'água, daquelas pedras ecológicas que estão lá no fundo do lago. Eu gostaria que a senhora falasse sobre elas. Primeiramente, muito obrigada pela visita. É uma honra e prazer recebê-los aqui em nossa casa, na Fonsada Araras. Então, aquela cascata lá é um projeto sustentável, que são as pedras que foram construídas em concreto. E dentro das pedras foi embutido todo o entulho da obra, os resíduos como as garrafas, garrafas pets, tudo que não é, vamos dizer, reciclável, foi embutido nas pedras da cascata e também nas pedras da piscina. Certo, nós estamos vendo a piscina ao fundo, né? Mais alguma coisa que a senhora quer explicar a respeito das pedras? Eu acho que é isso, é só como uma ideia de sustentabilidade, né? Eu gostaria que a senhora falasse que leva um casal a fazer um espaço tão bonito desse e com a grande preocupação com a natureza. Principalmente, paixão pela natureza, não somente minha, mas mais ainda do meu marido, que começou a preservar este lugar aqui na pousada Araras desde 92. Porém, começou a vir para o Pantanal e se apaixonou a partir de 77, quando foi construída a estrada transpantaneira. Sim. E esse lugar é tão belo que precisa ser preservado. Sim, sim. E o nosso lema, o nosso esforço, a nossa missão é educar para conservar. E por isso a gente adora receber famílias, adora receber as pessoas que vão divulgar, que vão levar a beleza desse lugar para outras pessoas, como um convite para vir usufruir aqui, porque não só a beleza, como também o lugar desse ser exposto a essa natureza totalmente preservada, é uma cura também. Eu acho que hoje, principalmente nos dias de hoje, todo mundo precisa. É uma cura da alma, né? É, cura da alma. É, isso mesmo. Eu gostaria que a senhora falasse o endereço, o telefone, o e-mail, dá uma ficha corrida aí. Então, nós somos pousada Araras Ecolote, de Pantanal, de Poconé. Estamos na Rodovia Transpantaneira, quilômetro 32, apenas duas horas de Cuiabá, do aeroporto de Cuiabá, com acesso muito privilegiado. E o nosso site é www.araraslode.com.br. Repete, por favor. www.araraslode.com.br. O Lode quer dizer pousada, em português. E nós temos também o nosso Instagram, que é araraspantanalecolode. E o Facebook também, com esse nome. Tá bom. Eu gostaria que a senhora fizesse um convite para os brasileiros e moradores do mundo, que viessem a este lugar e viessem ao Pantanal também. Ah, é um convite de coração aberto para todos vocês que amam natureza e que gostam de estar num lugar lindo como este. Nós vamos aguardar vocês, na hora, quando vocês estiverem prontos. Nós estamos prontos aqui. Vou só acrescentar, com todas as normas e precauções da Covid, nós estamos muito criteriosos. A gente usa protocolos bem elaborados, produtos 100% naturais, brasileiros, totalmente atóxicos, de desinfetar os ambientes, junto com o ozônio, enfim. Toda a proteção, né? Toda a proteção necessária. E todos os protocolos estão também no nosso Instagram. Quem gostaria de se aprofundar, pode olhar. E também o protocolo no preço, né? Que é baratinho, né? Nós montamos preços muito convidativos, com pacote básico, pacote cuiabano, pacote regional, que tem condições muito especiais para poderem vir. Então, pode nos acompanhar no nosso Instagram e através do Instagram também vocês têm acesso ao site, aos telefones, o WhatsApp, e a nossa equipe de reservas também está sempre disposta a responder qualquer pergunta de vocês. Muito obrigado. Já estou filmando. Todo esse banco é de hidromassagem. Tem oito, dez jatos. Dá para dez pessoas. E aquele jato forte pode fazer exercício de natação. que é nadar contra a correnteza. Aí você pode exercitar bem. Ok. Beleza. É nada no lugar, né? Sim. Ah, e sabe que tem mais outra coisa. Muito legal aqui. Sim. Se estiver chovendo, talvez depois do jantar, já vou mostrar agora. Está chovendo agora. Olha. Dá para clarear mais ele? Moçada, olha quem está ali. Não está aparecendo. Aí. Olha quem está ali na spray. Está um jacaré à noite no Pantanal. Uhul. Não é só um jacaré. É uma família. São centenas. Olha que coisa linda. E essa hora eles ficam esperando... Ah, o... Deixa eu lhe mostrar. Cuidado aí. Deixa eu lhe mostrar. Joga neles. Está vendo? Nossa, esses olhos são todos jacaré? É todos jacarés. Nossa. Olha aí, moçada. Parece uma cidade. Parece. Olha. Olha os olhos. Uhul. Que lindo. É isso aí, moçada. Pousada Araras aqui. Se você quiser ter um encontro noturno com jacarés, é só vir aqui, olha. Coisa mais linda do mundo. E ainda mais, tem uma piscina maravilhosa aqui que você pode vir e usufruir. Nossa. Que capivara. Jacaré, capivaras. Olha. É isso aí. Que coisa mais linda. Isso que estava surpresa para mostrar depois do jantar. Mas se chover... Já está chovendo. Ah, já está chovendo. Já está chovendo. É. Mas beleza. E lá no outro... Todas essas cores aí, esses brilhos aí, são os jacarés aqui esperando... Sei lá o quê. Esperando peixe. Esperando comida. Esperando peixe, comida, tudo. Olha que coisa maravilhosa. Depois eu vou fazer uma foto deles, sabe? É, mas eu acho que... Será que não é bom manter? Estamos fazendo um passeio aqui no meio do Pantanal. Nesta plataforma suspensa. Só que aqui é o seguinte, hein, moçada. Os mousticos... São enormes. Os bobiários te comem. Mas olha. Lindo passeio aqui. No meio do Pantanal. Visitei a Transpantaneira, a Chapada dos Guimarães e outros locais lá, que estava no trajeto. Primeiramente, eu queria agradecer a Bolt Expedition, na pessoa do Paulo Bolt, né? Um guia de turismo, nota 10, que nos levou a tudo quanto foi lugar lá no Pantanal. Graças a eles que consegui fotos inéditas de muitos pássaros, de muitos animais. E também a Baldan Implementos Agrícolas. Ao arquiteto Timi Rai, ao Nivaldo Cocada, a gráfica Visão 7, ao Carlos Castellani e a sua esposa Zilda, a Márcia e a Mayume de Campinas, ao Pera da Ventilar, ao professor Simão Cury, a professora Valkyria, a Rita Gandini, ao doutor Guilherme, que foi promotor aqui em Matão, ao engenheiro Paulo Antoniosi, ao engenheiro Tiago Pinotti, ao Maguila, ao Mano Enéas Chiusini, ao Cebola Pesca Náutica, a Jogá, ao doutor Pazeto e a doutora Sônia, ao senhor Antônio Carlos da empresa Predileta e a empresa Predileta, a Beraldo Perfumarias, ao Cadioli, ao Marcos Cadioli, obrigado Marcos, ao Neude do Day by Day, a Gassaúde, a Cresce do Fernando Mendes, a Adriana, que mora nos Estados Unidos e colaborou conosco, a Suplei, através do Alberto, ao Coque, através do Felipe, da Dona Rita e do Ricardo, e ao Guarda Municipal França. Também agradecer especialmente a pousada Chateau Camalote, que nos recebeu, assim, muito legal, na Chapada dos Guimarães. Foram essas as pessoas e as empresas que tornaram possível a Expedição Pantanal. A todos, o nosso muito obrigado e até uma próxima. Música 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 Música